É... Da noite, a noite é show de bala... Olha lá... Demara que cedo... Não se importa, as essas pessoas... Não se importa que as pessoas... ...mega. Não se importa... Não se importa... Não se importa... ...mega. E Zecco. Vamos arrancar outro cara. Só força, só força. O que está acontecendo? O que é isso? Tchau, tchau. Lá de cá, irmã Noel! Onde está? Onde está! 2x6 Qual era o tempo desta porra? Não sei qual era o tempo disto, meus irmãos. 2x6 Estou de bala!